Salve minha família, esse aqui é o Ambiente de Cante, o nosso canal, o canal Família, valeu? Já vai se inscrevendo que a gente tá quase batendo 500 mil inscritos, já deixa o seu like aí, ativa o sininho e vamos pra mais um vídeo fantástico, valeu? Live todos os dias no YouTube e na Twitch, vamos pra cima! Seu pai gerou o pó do salgueiro e no canal voltou, ele sumiu Seu pai gerou o pó do salgueiro e no canal voltou Ele vai pancar, seu pai vai pancar e vai te abandonar, porque ele é verdadeiro Seu pai gerou o pó do salgueiro e no canal voltou Mas é que eu moro na estrada da você, teu pai compra pó e cheira com você Esse é o proceder, teu pai não vai, vamos trancar sim Era um domingo de sol, teu pai saiu de manhã Um pó de dez pro teu pai, um pó de dois pra tua irmã Falou pra duas crianças, falou pra não demorar Não ia voltar pra casa, não ia parar de pancar Avião sem brasa, você não tem casa e não tem nada pra comer Tu fica no caipinho e dá seu curinguim, então tu vai se fuder Deu mole pra caramba, tremendo vacilão Teu pai em duas horas acabou com o pó do feijão Isso que é complicado, teu pai fica assim De dia cheira pó, de noite vem de ar em pin Era só mais um Silva e esse é o Tiki Sua mãe te abanduou numa cesta de piquenique E era só mais um Silva, aqui na disciplina Você tava na sede e o cachorro mijou em cima Mas era só mais um cria que a estrela não brilha Teu pai pra comprar dois pó, vendeu toda tua mobília Eu sou tranquilão, teu pai chega duas horas Assim com dois, mó olhão E se quiser falar de amor, fale com o Marcinho Tormente dá o cu, pra ganhar o dinheirinho Sabe meu parceiro, que eu vou no sapatinho Você come viado e fala que joga no tigrinho Então se liga no papo bolado Eu falei que você era a pleba da zona sul Eu me confundi, calma Esqueci muito bem quem era tu Mas calma, presta atenção Que o Fael rima da norte a sul Menor bom que eu falar um bagulho pra você Vai tomar no cu Fael é menor bom, tá fechando com esse alemão Sabe que eu chego tranquilo Agora estoura o champanhe Ei menor bom, quem que nós vai comer da família dele? Fael é menor bom, quem que nós vai comer da família dele? Tem uma rima ainda Fica tranquilo, Fael Rima até Mr. Bum E se sua mãe não quiser Fala pra ele, Maria, quem vai rodar? Sua irmã Gol, 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 Gol! Teu pai odiou teu na essefeira. Tu não é o chuchu com o cachorro quente. Tô na patente. Tu foi plantado numa horta de pessoas da igreja. Tu é o chuchu de cachorro crente. Na improvisada. A tua tia, por ser crente, tá crente crente que ela é safada. Eita! Bagulho que é doido. Teu pai tem uma rima bélica. Ele falou que entrou pra igreja, hoje em dia só tá consumindo a igreja evangélica. Então presta atenção, que eu vi lá do Catarina, cê come minha irmã e minha mãe, quem nós vai comer? Sua prima. Tem mais uma, tem mais uma. Johnny descobri que tá adotado. A casa não cai. Quem sai pra comprar cigarro? Seu pai. Descobri que eu sou adotado. Tá ligado? Que é a rima em brasa. E telhado aonde você mora é pano que seu pai costura e joga por cima da casa. Tá ligado? Sabe que nós empata. Você queria comer cachorro quente e sua mãe jogou água fervendo no vira-lata. Primeiro, vem com a chapa do Leleu, vem com a chapa do Leleu. Esse é o fael, pra quem que ele tá dando o cozinho? Samuel. Tá ligado? Sabe que tu é sequela. Seu pai de dia almoça à luz do sol e de noite ele janta à luz de vela. Janta à luz de vela, tá ligado que intercala. Teu pai de dia olhar pro sol, de noite ele toma sopa de vala. Papo reto, seu pai não intercala. Ele fala que é Odin. E só porque ele cheirar um raio diz que vai morar em Valhalla. E o seu pai, que é uma fraude, é mendigo. Na fila da sopa ele chega com um balde. Até porque aqui você passa vexame. Hoje cê leva o impô e cai de cara no tatame. É palavrão. Impô, que é palavrão. É palavrão. Impô, vai se fuder. Impô o caralho, meno. Vai você. Ai meu Deus. Por isso que agora eu mando o verso por seus. Por isso que agora sua mente é burra. É uma pequena palavra para uma grande surra. Tu falou até que a minha rima é burra. Eu não sei o nome, meu truta. Tu sabe o nome, né, ô seu filho da puta. Eu vou além. O que cê tá falando? Você é filho da puta também? Essa aqui é a fita. Não me atrapalho. Cê tá me julgando porque eu também não sei o nome, caralho. Filho da puta, seu filho da puta. Calma, 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 calma. Filho da puta, rima brasileira. Ajudou a minha mãe cair, levanta. Ela é guerreira. Eu concordo, ela é guerreira pra caralho. Adoro chupar o caralho. Tá entendendo como cê morre? Por isso que hoje cê é meu fã. E eu vou bater nesse mano, tá ligado? Que eu te passo até amanhã. Só que na batalha você não consegue. Eu te bato do coliseu até Amsterdã. Valeu metendo na mãe do torvinho. O barulho que ela faz, né? Me segue no Instagram. Tua prima chupa pica, cê govinha. Meu mano, tu tá louco. Chupa de referência de jogadores do Botafogo. Então, tu é feio, parece o capeta. Tu quer me gastar com esta cara de boiceta? Você que é boiceta. É boy pra caralho e nunca vi uma buceta. Essa que é a fita. Minha rima é verdadeira. Jogadores do Botafogo. A rima dele é mais confusa do que o Sidor. Filho no manual de geladeira. Bora de bobeira. Botafogo, eu vou te falar. Teu pai é somália, finge que foi assaltado pra não ir trabalhar. Eu sou o Torvila da Zió. Pegou a visão, eu rimo ao redor. Geral sabe que eu sou o Torvila da Zió. Não é somália, sou Meliê da Xota da Tovó. Eu sou Meliê da Xota da minha vó. A ideia do mano, aqui eu tenho dó. Você quer comer minha vó? Quer comer ela, parceiro? Se quer comer minha vó, tem que desenterrar primeiro. Mas eu sou verdadeiro. Meu Deus. Desenterrar na ideologia. Desenterro minha piroca lá da bunda da tua tia. Muito feio. Não sei de que planeta você veio. Olha o tamanho da orelha. Acha que é uma pessoa esperta. Parece um Fusca com a porta aberta. Na batida, esse sapato o Bolt usou pra correr nas Olimpíadas. Porque ele tá todo estragado. Pega a visão que eu te amasso. Você parece um sapo. Papeleto. Na batida, a sua cara parece até uma abóbora mortida. Pega a visão. Chuva de calibete. Tu é mais preto que rabiada de chevete. E essa rima é novinha. Preta é sua prima quando tira a calcinha. Cê tá ligado? A rima nunca muda. Vou prestar o prestobar. Ô, pretinha peluda. Eu vou falando. E a tua cara aqui tem o formato de uma cadeira de balanço. Pega a visão do improvisado. O grelo da sua prima é igual um chiclete mastigado. Veio pra caralho, mas tu se perde. Eu acho que tu é filho da Sandra Anendert. Aí, meu mano, eu sou esperto. Tua tia tá assada. Ela é a Sandra Anendert. Olha as suas ideias. Por isso que eu já monstro. Vou fazer esse meu verso e agora eu já demonstro. Por isso que agora é a treta. Eu sou filho da An, dessa hurac. Dá zoom nessa buceta. O meu mano improvisado. Sua mãe achou que cê era um cachorro e você foi castrado. Fui castrado e fugi da escola. Mano, eu sou castrado e é a topa do monopola. Tá ligado? Eu sinto no trilho. É bom que eu não posso ter filho. Quem sabe o que é o bagulho e o porquê que cê é otário? Todo trabalho é ardo. Mas eu ganho salário. Meu mano, meu mano. Todo trabalho é ardo. Bota o meu pra na tua bunda e tu fala. Eu ardo. Meu mano. Vai se fuder. A chuva tem referência de conjugações do verbo ardo. O bagulho é falar merda. Cê tá ligado que eu vou no papo. Você com esse casaco tá parecendo até um kibe no guardanapo. Bota reto, meu mano. Tá ligado que você é escroto. O seu pai é palanjonete e palamba é o dedo dos outros. Tá ligado, mano? Eu vou gastar. Pega a visão que eu vou te amassar. Papo é reto, o seu corpo parece até uma sacola de fubá. Tá ligado que eu te amasso, cê é fraco, meu mano. Tranquilão. Pegou a corrente que a sua mãe usa pra amarrar o portão. Você tá ligado, meu mano, que você até parece o zorro. E sua mãe que fica mandando você ficar latindo no quintal pra economizar o cachorro. Tá de sacanagem, bebê. Bigode efeito pra caraca, meu mano. Escuta, só que eu vou te dizer. Mas você tá ligado, você não fote. O nariz maior do que o Orochi. Você falou pro barbeiro, lança o disfarçado. Ele não entendeu, achou que era no bigode. Disfarçou que fez. Tá ligado, meu mano, que cê não fode. Bigodinho fininho, parece invisível. Seu bigode tá com a capa do Harry Potter. Tá ligado, meu parceiro, na moral, sabe que tu é freguês? E você nunca te pegaram no colo. Você aprendeu a andar com o mês. Tá ligado, mano, na moral. Você também não tem pai, o seu doente. Você é tão azarado que se entrar pra Macumbu, pai de santo, vira crente. Tá ligado? Sabe que esse é o papo. Ostentação, aonde você mora, é ter um grão de arroz no prato. Tá ligado, meu mano? Tu é mongol. Quentinha, onde você mora, é seu pai capinando no sol. Eu vim de pedra de Guaratiba, longe pra caralho, pra acabar com a tua vida. Papo é reto, seu otário. Não é por nada não, mas tu é feio pra caralho. Por que você é tenebroso? Por que você é horroroso? Por que tu não é valioso? Por que você é horroroso? Geralt, te acha penhoso. Por que você é horroroso? Tu parece um palhaço bordo. Por que você é horroroso? Como? Não vai acabar com a minha vida. Tu é de pedra de Guaratiba. Tua mãe te trocou por um latão de brama e um saco de pó na feira dos paraíso. Tu vai tomar no cu. Eu sou bu de boca, o Zona Oeste eu sou bangu. Tu sabe que aqui não tem caô, só sobrou Guaratiba porque a pedra teu pai fumou. Porra, tu mora no Jardim Bangu. Todos moradores lá já comeram o teu cu. Eu me desloco. Tu usa de quem vai pra academia. Hashtag foco. Hashtag foco. Hashtag do Botafogo, mas sinceramente meu mano, você não tá pronto aqui pra esse jogo. E o bagulho aqui é muito sério. Essa porra é batalha de sangue. Eu vi teu vídeo lá no X-Video. Torvi, gang bang. Caralho. Pai tola. Chuva de referências de MCs que é manja rola. Eu faço meu frio. Tu tava no X-Video olhando o pau do Torvi. Não só apareceu teu cu. Eu já te expliquei que eu sou cria de bangu. Aí meu mano sabe, eu rimo sem receio. Oito negam te comendo em um PJ agora. Aí meu mano, eu mando um salve. Falou de rima velha. Velha tua avó, mãe da Dersi Gonçalves. O rap é reto. Ela fala palavrão. Seu imencil. Dersi Gonçalves te viu nascer, falou puta que pariu. Aí meu mano, eu tô tranquilão. Chuva de referências icônicas de personalidades que falava palavrão. Oito negam te comendo em um PJ agora. Você sabe que agora eu vou chegar improvisando o vídeo do Revelação. Eu não vou pelos ares, teu cu tá cabeludo. Então mandar o chão de depilar. Sabe que agora você não chegar aos meus pés. Teu pai não é o camisa 10, ele hurta o craque de 10. Oito, oito, oito. Na moral, teu pai dando deco no fundo do quintal. De fato, meu pai dá tempo que é artilheiro do campeonato. Pivete e azagueiro só joga de quatro. Aí. Geral fala que eu pareço contigo, mas é a maior satisfação pra você batalhar comigo. Então, meu mano, tu é um mané. Teu cabelo é deficiente porque ele está sem pé. Seu pai foi contra pão na boca sem dinheiro. Quis passar um cheque sem fundo e picotar. Viu notícia pelo seu bairro inteiro. Na alfóxia o nariz branco e com o catau. Ô, 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 ô. Eu vi o teu rodando um teco no salgueiro. Eu vi sua mãe na boca pedindo cigarro. Ela te largou numa caixa de sapato. E você foi abandonado no meio do mato. Seu pai fuma um bec te abandonou, ele fuma um bec. E te maltratou, ele fuma um bec. E te abusou, ele fuma um bec. Acabou! É, você acha que eu esqueci que você falou da minha irmã? É, meu parceiro. É assim na favela. Você não esqueceu o que eu falei e eu também não esqueci dela. Ah, que mulher linda. Quando ela falou que era sua irmã, fiquei com mais vontade ainda. Eu sei. Esse cara parece que bebeu um colo. Porque você não queria ela. Você queria ela, senta no meu colo. Aí como você, na familiar, foge da treta. Eu não fui pro seu colo, mas ela sentou no colo do capeta. Eu não tô peidando, mano. Você que vacila. Ela sentou no seu colo e disse que você só tem virilha. Eu não sabia que o capeta era sexuado. Qual é, parceiro? O que é que tem pegado? Quem vai atacar, que responde. Quem vai atacar, vai responder. E você, você vai mamar e vai lamber. Porque eu vou te gastando e eu vou até amanhã. Com essa camisa azul, você tá aí, vai o cartão do Banco Pan. Quando você lambe piroque, faz com peça. Aparece até o Chaves com pirulito. E outra vez ele atravessando. Promete nada, entrega tudo. Mas você é suicida. Só porque tu tava vindo lá do Rio. O cara apontou uma arma, falou o cu ou a vida. Aí, cê entregou tudo. E você não é bom. Porque tu é um MC ruim. Tu olhou pro cara e falou. Você facilitou pra mim. Aí. Ele falou até que mostrou pão pra minha irmã. Então eu vou concordar. Minha irmã, até aí eu venho teu pão. Se ela tivesse uma lupa pra enxergar. Aê. Sabe que eu vou tu pixar de vagabundo, não é prego. Tá de brincadeira, não é? Eu tô falando. E o peito vaginal da tua irmã é como um cavalo relixando. Tá ligado? Sabe que nós resolve. Seu pai prega a palavra na igreja, mas se a favela alombra, ele puxa o revólver. Hoje, que Deus te acuda. Hoje eu vou bater com meu pão na tua bunda. Não. Cê sabe que a rima é rara. Não ficar sem graça, eu vou bater na tua face. Porra. Sabe que agora pago em tua banha. Primeiramente que você não tem pão. Cê parece uma moita de casa americana. Não te perguntei, amor, eu vou além. Medusa não tem pão. A débilzinha tem. Aí, sem vontade, cê sabe que eu sou uma gênia. Pra te dar um pão, eu chamo a minha irmã gêmea. Não tá de brincadeira? A irmã gêmea aqui foi castigada a vida inteira. Pela vida, pela natureza. Papo reto, eu rimo na batida. A débilzinha cresceu, ficou bonita. Você cresceu, ficou com a face abatida. Não tem a face abatida. Sinceramente, cê sabe que a rima é rara. Sabe o que aconteceu com o meu rosto? Seu pai bateu muito na minha cara. Minha rima é louca. Me fudeu inteira a noite toda. Então tá bom, eu vou reparar. Ele falou de cavalo e eu vou lembrar. Tua irmã não é major, tá bom? Tem 60k. Aê! Sabe que agora o bichal é de cria. Tua irmã é uma badia. Com ela foi só droga. Rock e putaria. Rock e putaria. Mas você sabe que você vai tomar no cu. Eu tava comendo a sua irmã lá falando. Coça malagueteu. Rá! 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 Trafita no jacaré. Ela foi, traiu ele e acabou com o little hair. Aí... Rá! 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 Fraco. Eu te bato. Bato. Coça no saco. Meu pai te comeu. Eu rio até a segunda. Se ele te comeu, graças a Deus eu nunca ia se empilhar da puta. Bato reto. Na sagacidade. O meu pai é tão corajoso que se eu chegar perto dele me sinto covarde. Tem uma irmã e a gente é corajoso. Rá! 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 Porque, sinceramente, minha mãe te espanca. Tua mãe não é bonita. Ela é uma baranga. Rá! Minha mãe era a mulher mais bonita do terminal. Diferente de você. Como que meu pai vai comer? É igual um saco de moeda medieval. Rá! 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 Peque, sei que tu é relíquia da tropa do Enguiça. E o churrasco da tua família geral sabe que só tinha linguiça. E se teu pai tivesse aqui no final ia ter calafrio. Ele só comia linguiça no churrasco quando mordia o pau do teu tio. Rá! 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 Você sabe qual é a tua luta? Ele compra a quentinha lá dentro tá assim ó. Tá com fome filha da puta. Tá ligado meu parceiro que eu faço? Você é feio e muito esquisito. Churrasco na sua casa não tinha carne. Seu pai tinha que fritar o palito. Você é feio e muito esquisito. Você só comia o palito. Tá ligado? Rá! 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 Então você vai se fuder! Pode meter sua perna. Viru saci, pererê! É diferente. Ei meu mano! Você vai ficar no chão! Tô o tornado da tua vida. Na tua cama é furacão! Meu amor de Deus, sabe que é agora tranquilão Você nem vai na minha casa Que quando você chega na esquina os amigos te confundem com o caveirão Doe tempo, caraca Sabe, eu passo na parada Aí, CLT lá na favela Oito horinha, barricada de carteira assinada É minha vez, vou continuar no assunto de quentinha Ele divide em 15 vezes, uma é quente e o resto é fria Escuta, não arrepio As outras 14 vezes que ele vai comer é igual vingança É um prato sangue frio Então já é, vou falar do teu pai, aquele viciado A ideia não é louca Vou contar uma história simples No dia que ele foi uma vez lá na boca Aí ele foi lá na boca Escuta, eu falo pra vocês Só que na verdade ele é crente antigo Viciado do mês E o seu pai, meu parceiro Sabe que a casa cai Seu pai não cheira ao pó de galo O galo que cheira ao pó do seu pai Tá ligado? Acemele Seu pai deu chocolate pro cachorro Gabriel Monteiro brotou na casa dele Ô seu otário, a rima é louca Se é que você quer leitinho, vou jogar leite na sua boca Joga leite mesmo, porque eu tô na nuca A linha que é feitinho vai me dar leite e me churuca Cê sabe Seu leitinho vai me deixar fortinho Tá ligado que tu treme Primeiro carro que seu pai andou foi a viatura da PM Quando ele foi preso Ainda falou que tinha o direito No improvisado Falou pro cana Eu tenho o meu direito, cana Tenho o direito de ficar calado Você falou que queria treinar o UFC Aí seu pai fechou a mão e começou a te bater Vai nem caixa no beat Tá vendo como que ali é e foda Rimando dentro e foda Eu até embalo, mas eu faço a rima Porque hoje eu tô no verso E tô rimando desse jeito agora Porque aqui eu me expresso Ele chega rimando Se falou que fazer fistalia é o que ele cama Realmente prefere a trepradeira Porque seu sexo é sentando na cabeceira da cama Tá moral, não tem de porra nenhuma Pai, primeira vez andou Foi de rolê no carro da PM Primeira vez que tu usou o transporte público Foi CPTM E eu falo na calminha Tava no CPTM Ficou pancadão e pulou na linha A trem tava vindo Seu burro A geral falou Sai daí aí Ele tá me vendo Ele não é maluco Achando que é brabo Isso é onda de pancada Foi assim que seu pai morreu O trem tava vindo Ele falou Deixa vir que o trem sou eu Tá ligado que sua casa caiu Cosme Damião Seu pai ganhou bala Mas foi de fuzil Manda um freestyle aqui nessa rumba Você quer falar de mim? Você não dá porra nenhuma Você, ninguém te quer Manda minha rima com muita fé Ninguém te quer te comer Você é muito feio Sabe que esse é o freestyle Seu pai é anão Igual a mini peca do Clash Royale Eu sou sincero Peguei sua tia Sem braço e sem perna Mandei ela ficar de zero Tá bom, indelinquente Eu não entendi porra nenhuma Também fala isso Quando vê uma buceta na frente Ele é sempre otário e lerdão Ele é contra a mão Ele vê uma buceta E agora eu vou botar o pau Eu uso a mão Vou te falar agora Como que se faz um sexo Você presta atenção minha flor E você fala tudo sem nexo Pega a buceta Bota a linguinha pra fora Dá uma lambidinha Que ela vai gama na hora Ali que tá o ouro Seu pai vai e compra pó até na névoa Ele compra pó até na névoa Vai de madrugada Esse é o cavaleiro das trevas É um quarteto fantástico Sabe que tu é mangual Sua avó cheirou caco de vidro Pra poder espirra serol Você não sei porque você tá aqui Você é um merda na cama Eu um merda como MC Não sou não Não foi isso que ela fala Mano meu rap Você sabe ela tá na vala Você presta atenção Que agora eu já arrumo outra Eu troco muito fácil Como cai pingo da top Ela me... Tá ligado meu mano Que esse é o tris E seu bigode parece um QR Code de Pix Eu vou adiante Sandália pra você é a garrafa pético barbante Sabe que a parada é a louca Quando você quer ovo mexido Seu pai mexe no ovo e bota a mão na sua boca Caralho Fala, fala, manca Nunca disse nada Vou mandando minha rima aqui na improvisada Sua amiga pega o celular sentada na privada Dizendo que eu comi ela e deixei ela toda gozada Ele fala... Vem, vem, vem Por favor, agora não caçua Geral sabe que tu e teu pai Ele mora na rua Por exemplo, ele mora na rua E eu sou verdadeiro O que umas pessoas vê como meio fio Ele vê um travesseiro Rafael Hudson é exótico Mas Richard Eero que é foda Seu pai tá cheirando pó da grota Testemão de Jeová na sua porta O seu pai deu um chute na macumba Do nada acordou de pé na tota Tá ligado que faz em brasa Até amanhã A sua avó tem 60 anos E quer abrir o Lipan Não vai ter cancelamento Vai ter treinamento Diferente do que acha a rapaziada Porque eu não vou aqui desmerecer Eu vim aqui pra poder elogiar sua caminhada Porque eu acho ela muito maneira, irmão Cê sabe que agora vai no ritmo tranquilão Mas você na sua caminhada Não esqueça de não tirar os pés do chão Você tem que ter humildade Você tem que ficar focado Sabe que agora é tranquilão Eu vou te dizer E pode passar Pode acontecer o que acontecer Não pare de correr Nunca na sua vida pode crer Sabe que agora eu vou te dizer Eu vim aqui te incentivar Sinceramente eu não quero nem saber Veio pra caraca Calma, calma Tá ligado que tu não é bom A melhor foto que você tem É quando tu nasceu Lá no ultrassom No ultrassom Mas tá ligado que agora tu se esconde Sua foto do ultrassom O médico falou Ué, a outra parte tá onde? Quando tu nasceu Teu pai correu Diferente de mim Tá ligado É só tu dar nessa porra E anda Só você levanta e anda Quer ficar de sacanagem Preguiçoso do caralho Vou te falar Geral sabe que você fica sentado na cadeira Porque não gosta de trabalhar Calma aí Eu chego improvisando Eu vou te amassando Que anda o que? Minhas conquistas Eu conquisto roubando Sabe que nós avacalha Na sua casa Quando vocês tomavam banho Cês tinham que se secar Com papel toalha Com papel toalha Uma coisa eu vou ter que te explicar É muito bom tu ter virado MC Porque até pra almoçar Cê tem que improvisar Eu rimo igual denis Minha deficiência não andar A sua micropênis Os mendigos também jogam bola Na improvisada E o seu pai faz parte da torcida da calçada organizada Esse é um só caminho E o teu pai quando quer mudar de casa Ele dorme na calçada do vizinho Um dia ele tomou um tiro na medula Hoje em dia não pode escutar um estalinho Que ele pula Tá ligado Que a minha ideia não é torta Portão na sua casa É seu pai em pé Em frente à porta Tá ligado que eu faço a rubrica E o seu pai Que tem menos verba do que escola pública Tá ligado que isso é tristeza Sua mãe faz miojo no vaso E fala que é culinária japonesa Mas tá ligado o meu parceiro Que eu faço na improvisação Geral tá ligado que na sua casa Não tem iluminação O bagulho é muito doido Sabe que eu rimo até segunda O seu pai foi caçar vagalume E achou sua mãe piscar na bunda No seu natal Papai Noel sempre tá ausente Até porque Criança que não come Não ganha presente Tá ligado meu parceiro Que eu faço frio Tapete na porta da sua casa E o mendigo que morreu ali Tchau 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 Tchau